Olá, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo maravilhoso por aí, tá? Passando para desejar a vocês, como sempre na segunda-feira, para desejar que você tenha uma semana linda, com muita paz e muita saúde. Só aí já ajuda bastante, né? Então é isso pessoal, vamos lá para o vídeo de usados da semana. Trouxe aqui para mostrar para vocês, não usei muitos produtos além dos meus perfumes, né? Mas chegou aí os dias mais frios, o meu salvador da pátria sempre entra em ação, que é o Nivea, tá? Para quem tem a pele extremamente ressecada, é maravilhoso, tá? Eu gosto de usar muito esse Nivea da latinha aqui nessa área abaixo dos olhos, tá? Eu já tenho a pele do rosto bastante, de um modo geral, né? Não só do rosto, mas é bastante ressecada e agora na época do frio fica muito mais ressecado. Então antes da maquiagem, tá? Eu sempre uso esse Nivea da latinha aqui, abaixo dos olhos, tá? No rosto todo, para mim não funciona. Eu acho que aparece a acne, não dá muito certo, ele tem muito óleo na composição, tá? Mas aqui, abaixo dos olhos, funciona demais. Outra dica, isso aqui, ó, chama-se Top Coat. Achei dessa marca aqui, risquei, aliás, fui atrás dessa marca, que eu sei que é uma das mais recomendadas aí por quem trabalha com manicure, né? Enfim, por que que eu resolvi comprar isso daqui? Porque eu vi algumas pessoas dizendo que ele ajuda o esmalte a secar rápido e eu preciso de coisas rápidas e práticas. Como eu faço a minha esmaltação, eu acho que assim, como eu não sou profissional, né? Da área, o meu esmalte nunca ficou bonito, sabe? Não fica brilhante e tal. E daí eu vi que as manicures usam isso aqui, ó, também para dar brilho, tá? Esse aqui não precisa de cabine, tá bom? Você passou... Gente, é impressionante como seca rápido o esmalte e o brilho que dá. Eu achei que fez total diferença, eu não fico sem isso aqui mais não, tá? Eu paguei R$14,99, eu vi lá no Shopping que vende lá por mais ou menos esse preço mesmo, eu comprei em farmácia, tá? Lá no Shopping o mais barato que eu achei foi R$12 e alguma coisa, mas abaixo de R$19 o frete não é grátis, então teria que comprar mais coisas, não achei necessário, então comprei em farmácia mesmo, tá? Pra quem for comprar, tiver curiosidade em olhar, é o número 2 da Risqué, porque eu sei que tem um 1, não sei pra quê, não tive curiosidade de olhar pra que que serve, tem o 2 que é o Top Coat, que é pra isso, pra dar brilho, é um finalizador, né? E parece que tem o 3 também, tá? Não sei qual a função dos outros aí. Hidratante de corpo, gente, nem vou mostrar, é o Neutrodino, usei só ele essa semana, porque a minha pele funciona muito bem com ele, é o único que consegue trazer mais hidratação, como nessa época a minha pele fica mais seca ainda, então eu preciso de uma coisa mais potente, então é o Neutrodino mesmo, tá? Vamos lá aos perfumes, né? Usei essa canetinha aqui que eu ganhei do Fafá, um amigo meu, esse aqui é o Gute Bloom da Primocial, gente, só pra dias frios pra mim, tá? Apesar de ser um floral floral, ele é muito doce, tá? Eu não sei se o original também é assim, mas eu acho assim, eu só sinto flores como se fossem muitas flores com um fundo ou pralinê, caramelo, algo desse tipo, pra mim, muito doce. Então assim, no frio eu amei usar, e vou falar com vocês que passou no teste do sono, eu usei ele para dormir, duas borrifadinhas, isso aqui, gente, eu acordei no outro dia e não tava só aquela sombrinha, não, tá? Tava sentindo bastante e não foi no pijama que eu apliquei, não aplico perfumes no pijama, tá? É, Gute Bloom, então, da Primocial, usei também essa semana, durante o dia, esse aqui é o S de Shakira, bem frutado, bem docinho, mas não é aquele doce que não dá pra usar durante o dia, é um perfume docinho que eu consigo usar durante o dia, tá? Esse é o S de Shakira. Pra quem gosta ali, é, Egeodote, tá? Do reformulado, é, vai gostar desse cheirinho. Gente, eu paguei, acho que foi setenta e poucos reais, tá? É, fica de olho, quem tiver interesse, curiosidade, eu acho que super vale a pena, não fixa muito, ele mais funciona como um splash na minha pele, tá? Mas eu acho que vale cada centavos. Esses dias eu vi lá no Magazine Luiza, que foi onde eu comprei, né, no aplicativo, acho que tava sessenta e oito, sessenta e nove reais, e pra retirar diretamente na loja, frete grátis, vale a pena demais, tá? Usei também, esta semana, durante o dia, esse perfume aqui, da We Pink, Fusion for Her. Não é amor ainda, tá? Mas eu consigo usá-lo mais. Ele tem uma notinha amadeirada, ele fica como se fosse uma madeira meio úmida, me incomoda um pouco, sabe? Fica um pouco... Eu vou chamar de animálico, porque ele me lembra um pouquinho... Não vou falar. Mas, é... Consegui usar durante o dia, e esse perfume aqui tem que ser, assim, poucas borrifadas pra mim, tá? Não é aquele perfume que vai deixando aquele rastro, que projeta demais, não é isso. Mas eu prefiro que ele fique mais juntinho, porque ele incomoda um pouquinho. Esse amadeirado meio úmido dele, tá? Mas estou conseguindo usar. Usei, então, Fusion for Her. Usei também, esta semana... Gente, eu tô gostando muito desse splash aqui da We Pink, tá? Eu mostrei pra vocês... Não sei se eu mostrei aqui, ou mostrei na rede vizinha. Eu coei, eu já contei, né? Pra quem não viu, eu perdi o borrifador desse splash aqui, porque ele simplesmente secou o glitter aqui, entupiu, tá? Infelizmente, não tem o que fazer. Então, algumas pessoas entraram em contato comigo, perguntando se tinha algo a fazer. Pelo menos o meu não deu certo, tá? Eu tentei, assim, passar a agulha, tentei... Porque tem uma dica interessante, que você tira essa parte aqui, você coloca de cabeça pra baixo e vai apertando, apertando muitas vezes alguns perfumes. Que às vezes entrar, né? Às vezes alguns perfumes dá certo de fazer isso, sim. O meu não deu, perdi o borrifador, resolvi não entrar em contato com a We Pink, gente. Foi um splash de trinta e poucos reais, dá até dó, assim, porque a empresa vai gastar com frete, porque a gente tem direito, então a gente só vai levar até o correio, né? Eu não sei se a empresa tem algum acordo com os correios, se paga bem... Não sei como é que é, enfim, resolvi ficar, gente. E esse aqui tá me agradando demais. Ah, e eu coei ele, tá? Pra quem não viu, e até umas pessoas... Quando eu falei coei, aí o pessoal me ecoou como? Que coador? Coador de café? O pessoal ficou meio assim, sim, gente, aquele coador de café é descartável, tá? Eu coei uma vez e, assim, a quantidade de... Eu não sei se eu descartei o vídeo, porque meu celular não cabe tanta coisa, né? Gente, a quantidade que saiu de glitter disso aqui... A gente fala glitter, não é glitter, é mica, que é um material mineral natural, tá? Que pode ser usado, não vai alterar o cheiro das fragrâncias, não vai dar alergia, nem nada, não desbota, tá? Então, se chama mica. Mas eu falo glitter porque é uma forma popular de falar, né? A gente fala glitter. Gente, saiu muita coisa e ainda ficou muita coisa. Porém, essa parte que ficou, como já passa aí no coador, a parte grossa saiu, sabe? E ainda ficou isso aqui e ainda brilha muito, gente, ainda brilha muito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês um body splash que eu comprei, não tava dando muita coisa não, tá? A Simone já tinha me falado que super vale a pena, eu vi a Bruna falando desse splash aqui E a Simone comprou porque viu ela comentando e ela falou, tá de super, vale a pena, não é bobinho, fixou muito bem na minha pele Falei, ah, deixa o cartão virar, vou pegar de curiosa que sou, né? Esse aqui, gente, é o primeiro que a marca lançou, Soul Cosmetics, tá? Porque eles estavam divulgando como se fossem body splashes inspirados nos splashes da Virgínia Sim, eles estavam falando, estavam nem falando em pink, eles estavam falando Virgínia Ah, é porque são idênticos aos body splashes da Virgínia, blá, blá, blá Eu sei que muita gente pagou, tava conseguindo comprar por 10 reais Acho que em Brasília tem uma loja muito grande que vende a 10 reais e tal Os outros eu não sei, tá? E não vou comprar, tá? Esse aqui, por que que eu comprei? Porque daí o pessoal começou a falar que não tem nada a ver com os body splashes de Wee Pink Esse aqui tem o mesmo cheiro do Prada Paradox Eu amei esse cheiro, eu tenho um decante que eu ganhei da Roberta do contratipo da Vian Eu tenho o Eccentric da Mahogany que sim, bate muito, são bastante parecidos Eu comprei o Precious da linha XSoul da A Sugar Garota que também parece demais Amei todos, eu falei, ah, então vou comprar também, né? Gente, realmente é como se fosse o body splash do Precious Vou falar dele porque é o que eu tenho em Colônia, os outros eu tenho em decante Como se fosse o body splash do Precious da A Sugar Garota Que é inspirado, tá? No Prada Paradox Gente, não é bobinho, isso aqui fixou pra mais de duas horas na minha pele Gente, ele é muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito Eu acho que é mais usável mais pro verão Ele trouxe uma certa refrescância que eu vou conseguir usar em dias mais quentes, sabe? Durante o dia mesmo, que foi quando eu usei Eu tô completamente apaixonada, eu paguei 19 e umas moedas nele, tá? Eu vi a Bruna divulgando uma vez que ele tava Eu acho que era 11 e pouquinho Então valia a pena pegar ele e mais um outro pra conseguir frete grátis Gente, anota isso aqui, ó, Soul Cosmetics Ele não tem um nome específico, aqui tá cheio de cola Esse aqui tá carinho e cuidado todo dia Não veio um nome específico Eu acho que é o tradicional, é o que começaram a divulgar, é esse aqui Ele inclusive secou um dedinho Porque eu gostei tanto que eu fiquei usando isso aqui Usei, reapliquei o dia todo E olha que eu uso 2, 3, 4 perfumes por dia pra fazer rodízio Anota isso aqui, gente, Soul Cosmetics É o tradicional, esse que é meio vermelhinho aqui Amarelinho aqui Gente, vale cada centavo Cada centavo, isso aqui é bom demais Gente do céu, que delícia E eu acho que até vale um vídeo sobre ele Falando só dele, né? Usei também esse conjuntinho aqui, tá? Que é o VF Bloom junto com a Colônia Junto com o Splash Por que eu usei os dois? Esse aqui, gente, ele tá muito oleoso Muito, muito, muito oleoso Então o que eu fiz? Eu borrifei mais de longe E por cima eu vim borrifando bastante o Body Splash dele, tá? Mesmo cheiro Esse aqui tá mais suave Tá lembrando demais ao VF Bloom Antes da reformulação Sim, foi reformulado Colocaram mais essência Por isso está mais oleoso Do que já era o primeiro, tá? Então usei o combinho O combinho perfeito, tá? Usei também Para dormir Biscoito ou bolacha Ai, gente, queria que ele fixasse mais Na minha pele não fixou muito, tá? Novidade nenhuma E esse aqui é um cheirinho assim Que realmente tem cheiro de biscoito Biscoito queimadinho Lembra ali aquele Aquele chocolate do sorvete de flocos Hidrogenado que a gente fala, sabe? Nossa, gente, eu acho ele delicinha Feio de arder Mas é gostosinho Abaunilhadinho Muito gostoso Mas assim, é pra dormir mesmo Porque o cheiro, infelizmente Na minha pele Não fixa muito Usei também, gente Deixa eu mostrar Que eu ganhei da Simone A Simone, né? Ela tem a marca de perfumes A Sinestesia Simone do meu mundinho perfumado Que eu falo sempre aqui Ela tem uma linha de perfumes artesanais Várias linhas, aliás E ela fez uma promoção Das primeiras 20 pessoas Que comprassem com ela Ela ia mandar esse pingentinho aqui De donuts, tá? Aí eu passei aqui um elásticozinho E a princípio ele vai ficar aqui Nesse perfuminho aqui, tá? Esse perfuminho aqui, gente Super recomendo, tá? Eu não sei como se fala a marca É a... O... Aqui, ó Se escreve só O Rick de Varense Não sei como se pronuncia Porque é um... Ele é de Paris, gente Ele é importadinho, tá? Uma marca de importados Super econômica, tá? Tem várias fragrâncias Dessa linha Sweet Deles, tá? Tem o de pistache Com cereja O de coco A Simone Devolveu Ela não gostou, tá? Eu acho que ela achou Estranho Eu, então, não vou arriscar Porque eu tava super curiosa Eu sei que tem de maçã do amor Esse eu já recebi feedback De que é muito ok Vou deixar o link pra vocês Eu comprei versão tester Não veio essa tampinha Tampinha dele É meio alaranjadinha Sabe? Da cor da tampinha, sim Comprei tester Paguei 44 reais Gente, eu super acho Que vale a pena Testers, tá? Essa marca Essa loja que eu comprei Eu já comprei vários perfumes deles Super recomendo, tá? A única loja que eu vi Vendendo isso aqui também Que o pessoal falou Que tava super difícil, tá? Então, super recomendo Esse meu, então É o Vanille Caramel Caramelo com baunilha E é isso, gente Gente Que coisa maravilhosa Isso aqui, tá? Sai alcoólico Quando assenta Nas primeiras vezes E eu já usei, viu meninas? As primeiras vezes Que eu usei Eu senti um caramelo Mais queimadinho Não sinto mais Esse caramelo Mais queimadinho, tá? Ele é um caramelo Um toffezinho, tá? Aquela balinha toffe Não projeta demais Não é doce demais, tá? E na minha pele A baunilha Se sobressai mais Hoje, tá? Depois dos testes Depois das vezes Que eu usei Não é a bala toffe Não é esse caramelo Cremoso Que aparece mais Agora a baunilha Aparece mais Extremamente confortável Macio Cremoso Gourmand Gourmand Não sinto nada além De aromas artificiais De comida Eu já contei Eu gravei um vídeo Eu até expliquei Algumas pessoas Ai, que tem aroma Gente, quando trata-se De perfumes A gente diz Fragrâncias, tá? Aroma É usado Na indústria alimentícia Aroma de caramelo Aroma de pistache Enfim Só pra Atítulo de curiosidade, tá? Enfim Só que ele chega a ter A ser aromático Porque é um gourmand Gourmand E remete sim A comida Se você não gosta De perfumes Ai, eu gosto De um perfume doce Doce é diferente De gourmand Gourmand sim É aromático É sintético É cheiro de comida, tá? Esse aqui tem cheiro De caramelo E baunilha, tá? Parece que foi usado aí Aroma Da indústria alimentícia Porque é isso Que você vai sentir Na minha pele Sobressaiu Essa baunilha, tá? Gente, recomendo demais Eu acho também Que vale a pena Fazer um videozinho Só sobre ele E acho que super recomendo Acho não Eu super recomendo Também O tester Porém O Que não é tester Que vem com a caixa Vem com a tampinha Acho que tava 55 e pouquinho Vou deixar o link Pra vocês, tá? Daí vocês olham lá Tem outras fragrâncias As outras também Tem tester, tá? Eu achei Pra mim Valeu super a pena Primeiro que eu não tô conseguindo Guardar mais as caixas Então Que a caixa é bonitinha Né? E tampinha Eu ajeitei Essa aqui Usei Gente, eu tô completamente Apaixonada Por isso aqui Gente do céu Esse é um gourmand Mas Eu consigo sentir Um pouquinho de jasmin Uma nota mais floral Então não é um gourmand Gourmand Na minha pele Tá? Esse aqui Eu comprei na Shein Gravei Um 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 videozinho Eu achei que super vale a pena Esse aqui é inspirado No Cheirosa Meia 2 Esse aqui é inspirado No Cheirosa 71 É um dos perfumes Mais doces Que eu tenho na coleção Primeiro mais doce Que ninguém vai conseguir Combater No quesito Doçura Que é o pink sugar Quente Extremamente doce Ardido de tão doce Né? Esse aqui Gente Assim Nem vou falar muito Porque eu fiz um videozinho Bacana sobre ele Essa marca aqui Não tem jeito Não se encontra mais Pode ser que volte Tá? Essa aqui Gente Perfeito 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 Doce 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 Gourmand Gourmand Tá? Esse aqui Eu não achei ele Gourmand Gourmand Eu achei um Gourmand Floral Ali Tá? Agora esse aqui É totalmente assim É quase comestível Tá? É muito maravilhoso Fiz um videozinho Vai sair Essa semana aí Sobre ele Acho que vale a pena Né? Valeu a pena Falar sobre eles É A gente tinha um medo Eu tinha muito medo De comprar perfumes Lá na Shein Meu medo voltou Por questão de taxação Mas questão de qualidade Tá? De parabéns Tá? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo De hoje Usados da semana Um vídeo mais longo Porque eu gosto De conversar E mostrar com mais detalhes Os produtinhos usados Tá? Desejo que você tenha Uma semana cheia De saúde Paz e harmonia Tá? Espero você aqui Para mais vídeos Tá bom? Beijos Tchau 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 Tchau